Aqui o documento. Tudo bem, gente? Não, me dê. Se me dê o documento, eu quero ler. Tá. Tá ótimo. Gente, vocês querem que eu leia a nota ou vocês querem conversar e depois eu entrego a nota? Tem a nota para todos vocês. É? Posso ler a nota, né? Então tá bom. Posso começar? Por favor. Nota oficial. O União Brasil, em sua primeira corrida eleitoral, pós-fusão, comemora a votação expressiva que a população brasileira confiou a seus candidatos. O partido elegeu 59 federais, 100 deputados estaduais e 5 senadores, que somados aos que já possuem mandatos, formam uma bancada de 12 representantes no Senado Federal. Com tamanha robustez, a União Brasil poderá cobrar dos governantes o cumprimento de suas promessas e, acima de tudo, a preservação dos valores democráticos, do Estado de Direito e de suas instituições. Em um partido tão grande, é natural que haja posições divergentes. Por isso, em respeito à democracia intrapartidária, a Direção Nacional da União Brasil decide liberar seus diretórios e filiados, que sigam seus próprios caminhos com responsabilidade, no segundo turno das eleições presidenciais e estaduais. A nota está aí, depois, à disposição do que quiser. Pode continuar. Pois bem. O senhor tem uma posição fechada pessoal para a seleção? Eu, como presidente do partido, eu não posso, nesse momento aqui, expressar minha posição pessoal. O senhor deputado, o senhor deputado, o senhor deputado, o senhor deputado, pode? Não, eu estou aqui representando a União Brasil, a presidência da União Brasil, que exerce por mandato. Hoje, o senhor diria que há mais apoio do partido para o presidente Bolsonaro ou para o presidente Bolsonaro? Como o senhor vê? Eu gostaria que a imprensa, com relação às coisas pessoais, tudo o que eu falei e o que eu defendo, na minha vida inteira, eu continuo defendendo. E a posição oficial do partido é essa, que está essa nota, e que está em um número suficiente para que todos vocês possam levar e registrar devidamente a assinada pelo presidente nacional da União Brasil, Luciano Caldas Bivar. O senhor entende que talvez esse seja o posicionamento de vocês para evitar que candidatos, que estão pleiteando aí o cargo de governador como segundo público, não percam completamente as chances? Porque, por exemplo, se o senhor pensa na Bahia, o ACM Neto, se a União Brasil fechasse com o Bolsonaro, ele praticamente enterraria as chances dele de reverter o resultado do primeiro turno e ser eleito no segundo, né? A União Brasil é um partido de âmbito nacional. A gente respeita o pacto federativo na Constituição, assim como... E nosso estatuto permite de que, dentro do sistema democrático, cada unidade da federação tenha sua representatividade igualitariamente. Tanto pode ser a Bahia, como pode ser a Lagoas, geograficamente. Tanto pode ser... O mesmo voto do Amazonas é o de Sergipe. O mesmo voto de São Paulo é o mesmo voto do Rio Grande do Sul. Isso é o nosso estatuto. Então, eu, como presidente nacional da União Brasil, eu respeito esse pacto estatutário, que, numa analogia, é o mesmo pacto federativo que tem a representatividade de todos os estados da federação no Senado Federal. Assim, se pautou o legislador que fez o estatuto da União Brasil. Presidente, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, deparou o apoio Bolsonaro hoje. Temos também outros, vários exemplos, hein? Capitão Vargas no Xará, Miguel Coelho em Pernambuco, Família Garotinho no Rio, Pato Grosso, aqui no DF, União Brasil também, todos eles apoiam o Bolsonaro. E por que a União Brasil decidiu apoiar, liberar? Não teve a ver com essa questão da Bahia? Não, nenhum deles responde pela União Brasil Nacional. Nenhum deles. A União Brasil Nacional é uma unidade, como eu acabei de explicar. É um pacto de 27 estados com representatividade e com diretórios. Esse aqui representa a União Brasil Nacional. As opiniões, como está aqui, cada estado tem sua independência. Então, a gente está respeitando estatutariamente o nosso partido, o nosso estatuto. Presidente, tem esquentado nos corredores do Congresso a história de uma possível federação entre a União Brasil e o PP. O quanto que isso influenciou na decisão de vocês? É possível ter uma fusão ou existe alguma cláusula que proíba isso? Não, a decisão de hoje não tem nada a ver com as conversas paralelas que nós temos, não é? E só para o senhor responder, porque a gente fica... É, viu? Obrigado. Desculpa. As nossas decisões não têm nada a ver com conversas paralelas que estão havendo nesse curso da eleição. Nossas conversas com relação à fusão, à União, a gente quer o quê? A gente quer um partido forte. Foi para isso que o PSL, o extinto PSL e o extinto DEM fundiram-se para formar um partido que defendesse as instituições democráticas desse país. Isso foi a razão princípua. Então, todos os partidos que queiram se aglutinar a nós, tem que ser dentro desses princípios. Agora, o senhor entende que pode caminhar a fusão? Não, eu acho que a gente pode condensar cada vez mais o sistema partidário brasileiro, está certo? Em poucos partidos. Isso é que a gente defende. Então, eu fico muito, muito, assim, feliz em a gente ter representatividades partidárias com coloração. A União Brasil continua sendo um partido independente. O senhor está falando com Arthur Lira, Silvio Nogueira, sobre o assunto, sobre essa questão de fusão? Não, as conversas tem com todos os partidos, está certo? Nós temos líderes que conversam com esses partidos e trazem para a presidência do partido as conversas. Se o senhor tiver falando isso, desculpa, mas de quem partiu a iniciativa de conversar sobre uma fusão? Olha, essa questão da fusão é uma conversa que vem de dois, três anos, está certo? Então, que a princípio era o DEM, o PSL e o PP, né? Por que que não deu certo para o PP entrar naquela época da fusão com o DEM e o PSL? Cara, foram questões de aglutinação, não é fácil você fazer hoje uma federação. É dificílima, né? É bem verdade que dois partidos fizeram a federação aí, porque se não fizesse federação, hoje estavam sem representatividade parlamentar, né? E dois grandes partidos, um que está praticamente extinto e outro em fase de extinção, está certo? Então, se eles não se fundirem-se hoje, eles não tinham representatividade parlamentar. Então, é natural que os partidos se aglutinem para ter essa representatividade na Câmara Federal e no Senado Federal. Há algum tipo de oportunismo por trás disso? Porque, por exemplo, houve uma federação pouquíssimos meses atrás. O senhor mesmo disse que o PP estava negociando, decidiu não fazer naquele momento. Por que que meses depois o PP decide fazer? Qual que é o interesse? Mas, olha, o maior partido do Brasil hoje, sem ser governo, é a União Brasil. Está certo? O resto tudo é uma federação ou é um partido do governo. A União Brasil é só. É o maior partido isolado do país. Chama-se a União Brasil. Presidente, eu sei que o senhor já falou, mas gostaria só de reforçar aqui a posição do senhor em relação ao apoio, se o senhor deve declarar, vai conversar mais uma vez, por exemplo, com o ex-presidente Lula, essa conversa de que o senhor, do União Brasil, é o lado que apoia mais o ex-presidente Lula, enquanto há outras alas que apoiam mais o presidente Jair Bolsonaro. Não, nós não temos duas conversas. Tem uma nota aqui, está aqui, está arrastada. Não, não, eu não sou dono do partido. Está certo? A União Brasil é uma instituição, é um partido político e não é partido de vai e volta. Quando eu convoquei vocês para estar aqui, não era para brincar, é para falar uma coisa definitiva. Mas a coisa definitiva foi justamente liberar seus partidários da maior posição. Gostaria de saber a posição do senhor. A minha posição é como eu falei, a minha posição, eu sou o presidente do partido. Eu saindo daqui, dessa entrevista, não como presidente do partido, aí eu falo tudo para você. O presidente, o senhor falou uma ideia que a fusão, o PP estava nessa conversa lá atrás e naquela época tinha algumas questões de agoniação que impediram... Ele estava falando, eu não ouvi bem. Não, o senhor falou que a fusão, o PP estava participando dessas conversas de fusão lá atrás e que não deu certo naquela época. Agora tem condições para que isso aconteça? Eu não entendi. Não, estão se conversando, estão trazendo as conversas, está certo? E as conversas têm vários pontos. Você tem que saber se no Maranhão há uma confluência, se lá no Acre há uma confluência. Tudo isso, vocês sabem perfeitamente, vocês são jornalistas políticos, sabem como é difícil você fazer essas aglutinações. Eu sei, passei por isso, junto agora à experiência que nós temos, PSL e Democratas. Tem estados hoje que não concordam com decisões que tomam a nacional, mas infelizmente o partido, o bloco, o conselho instituidor, a executiva do partido fala mais alto. A eleição para a presidência da Câmara seria parte dessa equação também? Como o senhor vê, enfim, o impacto? Eu acho que a presidência da Câmara é uma coisa que vai ter que ser colocada na mesa para discutir com a União Brasil. A União Brasil é o maior partido isolado do país. Então tem que conversar com a União Brasil. É natural que tenha que conversar com a União Brasil. O senhor pode ser candidato a presidência da Câmara? Isso é uma decisão do partido. Primeiro se o partido vai ter um candidato à presidência da Câmara. E se tem, qual será o candidato da União Brasil? Presidente, existe alguma cláusula que proíba a União Brasil fazer uma nova fusão nesse momento, que já fez muito recentemente uma fusão? E aí o caminho mais certeiro agora seria uma federação? Eu vi que existia uma cláusula sobre isso dentro do partido. Não, não, não. A União Brasil tem um coro qualificado para fazer uma fusão, para fazer uma federação ou qualquer outra coisa. Então o estatuto não é engessado, está certo? Aquilo é um instrumento estatutário e social. O que o partido seria ter cinco anos, não é, presidente? Então não seria necessário cinco anos? Cinco anos? Cinco anos para o partido, enfim, poder fazer uma fusão de fato? Não, não me consta isso. Só consultando meus advogados, está certo? Mas o estatuto não está aqui na minha mão, mas eu posso fazer fusão ou federação, a mim me parece, no momento que o coro qualificado do estatuto permitir. Mas o senhor também não avalia que a federação seria enviado, já que na lei estabelece que está vedada a realização de federações após as convenções partidárias? Você está me dizendo isso, caro Marcelo, mas eu só tenho que consultar meu jurídico, eu não posso ter leviandade em dizer que sim ou que não, sem ter... Essa é a primeira vez que eu ouço que o meu estatuto veda a gente fazer isso ou aquilo. Está certo? Eu acho que sempre... Não, isso é a lei mesmo. Não, não é lei. Isso eu posso te dizer. Passei por uma banca de faculdade de direito, isso é uma coisa intercorpore. Eu falo pelos princípios gerais do direito. O partido faz o que ele quer. Pode até extinguir-se. Isso é princípio gerais do direito. Não, acho que ele está falando de federação. É isso, estou falando da federação, estou falando da fusão. Sim. A federação tem... A federação partidária. Sim, mas eu não quero entrar aqui na discussão de juridiquês, porque eu confesso a você que eu não tenho os elementos aqui para discutir com vocês. Eu só posso falar em princípios gerais do direito. Acho que é o artigo 11A da lei dos partidos que estabelece isso, entendeu? Acho que não é. Então, bom. Quando eu estiver aqui e meu jurídico estiver capengando, eu vou trazer você para ser meu jurídico aqui. Presidente, algumas das duas atuais candidaturas lhe procurou oferecendo um eventual apoio para a presidência da Câmara em troca de apoio agora, segundo o plano? Não, é natural. A gente está no sistema político partidário. Os partidos têm que conversar entre si. A nossa prioridade, efetivamente, é que a democracia, o Estado de Direito, esses sejam preservados. Dentro desse bojo, tudo é conversável. Olha, a União Brasil, eu volto a dizer, é um partido independente. Isso nada significa, está certo, que apoie determinadas pautas de um possível governo eleito, ou não. Isso é uma discussão a posteriori. E no Senado, o maior partido é o PL. O União Brasil vai se encaixar para disputar a presidência contra o PL, ou contra o Pacheco, por exemplo? Olha, a política é a arte de você ganhar o poder para impor as ideias do partido. Todas as alianças que forem possíveis, está certo? Para que a gente possa impor nossas ideias e que se comungue com colegas de partido, são vales de conversar. Vocês veem que estão aqui no mesmo andar do PL. De vez em quando, vou tomar um café ali a 10 metros, e de vez em quando, a 10 metros, o Valdemar vai tomar um café aqui. Então, nós não temos um muro de Berlim separando nós dois. Extinto muro de Berlim, graças a Deus. Já que o seu partido é tão grande, só que eu tinha uma dúvida. O senhor é favorável a qualquer tipo de projeto que era regulamentar ou punir os institutos de pesquisa em função dos erros que foram cometidos no primeiro ano? Rapaz, meu partido é um partido liberal, antes de tudo. Eu não me escondo no liberalismo para se eleger, não. É um partido eminentemente liberal. Então, eu acho que tudo o que é para a imprensa livre, para a emissão de opiniões e combate a fake news, nós somos favoráveis. A credibilidade de um jornaleco para um jornal é a competência deles. É a procedência das informações. Eu vejo muito noticiários eletrônicos que são mais palpiteiros do que opinativos. Porque eles não buscam. É um jornalismo que eu fico pasmo. É incapaz de procurar a procedência da informação para dar suas opiniões. Então, mas é a democracia. Eu fico muito feliz que é a democracia. Aí você muda de canal porque sabe que aquilo não procede. Aí procura outro jornalista que você sabe, não, esse busca a informação. Então, assim é instituto de pesquisa. Quando você tem um instituto de pesquisa que faz o dever de casa, registra no TRE, mas você sabe que aquele instituto é elevado de, eu não digo de vícios, mas de métodos que não são absolutamente confiáveis, entendeu? Então, a tendência é ninguém procurá-lo para contratar como instituto de pesquisa. Eu mesmo, eu procuro contratar, quando do PSL, os institutos que têm para mim a maior credibilidade. Não vou para me agradar. Ou melhor, para agradar o meu partido, né? Obrigado, presidente. Obrigado também. Obrigado. E vocês podem, quem quiser... Já foi colocado nas redes sociais. Já foi colocado nas redes sociais.